Será que a culpa de um determinado comportamento sempre é do diagnóstico da pessoa? Por exemplo, a pessoa que tem diagnóstico de transtorno depressivo maior, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, que eu falo muito aqui no meu canal. Será que tudo que a pessoa faz, de bom, de ruim, sempre é culpa do diagnóstico dela? Ou há alguma responsabilidade na pessoa que agiu daquela forma e que convive com o diagnóstico? Ou ainda, havendo responsabilidade, então, qual é o limite de punição e qual é o limite de responsabilização que nós podemos ter com a pessoa sem perder a empatia necessária para entender que ela convive com um determinado transtorno, um determinado diagnóstico? Eu quero fazer algumas reflexões sobre esse tema porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando que convive com o transtorno bipolar e nesse vídeo ela dizia que ela acha injusta a reação das pessoas porque no passado, quando ela agiu de certa forma, não vou nem entrar no mérito aqui para não expor ela, né? Nem vou expor a identidade da pessoa do canal também, mas assim, me chamou atenção o vídeo e ela relata coisas que ela fez e ela acha injusta a reação das pessoas porque no passado não era ela que estava agindo, era o diagnóstico dela. E ela gostaria que as pessoas entendessem que ela não tem culpa nenhuma e a culpa é do transtorno bipolar. Bom, eu concordo em parte com muito do que ela falou no vídeo, mas um dos motivos também de eu não estar divulgando aqui o vídeo dela é justamente para não parecer que eu estou atacando pessoalmente ela porque eu vou discordar sim de algumas coisas. Mas primeiro, o aspecto que eu concordo com ela é sobre a necessidade de nós termos empatia. Por favor, comentem aqui abaixo, aproveitando, né? Vocês que me assistem aqui há mais tempo, que me acompanham, vocês já viram, já prestaram atenção que geralmente quando eu falo de qualquer transtorno psiquiátrico, mas mais o transtorno de personalidade narcisista que eu falo com mais frequência, em vez de falar pessoa narcisista, geralmente eu falo indivíduo com o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista ou indivíduo com diagnóstico de depressão, indivíduo com diagnóstico de transtorno bipolar, transtorno depressivo maior, qualquer coisa. Por que eu faço isso? Isso eu aprendi ao longo da minha formação acadêmica que o indivíduo sempre é mais do que o seu diagnóstico. Falar que é um indivíduo depressivo, talvez eu estou sendo reducionista. Dizer que é um indivíduo narcisista, eu estou reduzindo o sujeito a um rótulo ou a um diagnóstico. Agora, quando eu lembro que há um indivíduo que possui um diagnóstico, eu estou lembrando, pode parecer uma diferença sutil e trivial, mas ainda assim é uma forma de você lembrar que há um indivíduo além do seu diagnóstico e o indivíduo é formado por muito mais do que aquela condição psiquiátrica que, por sinal, ela é modificável. Ela é passível de tratamento e a sua expressão pode se modificar. Então, é muito importante lembrar que é um indivíduo que convive com o diagnóstico. Se vocês já perceberam que eu falo assim e já se perguntaram por que eu faço isso, por favor, deixem aqui nos comentários para eu saber. Mas então, voltando aqui ao tópico, por ter esse hábito de falar no indivíduo com o diagnóstico, na pessoa que convive com o seu diagnóstico, eu concordo, sim, que para uma pessoa que tem determinado diagnóstico é muito mais difícil controlar certos impulsos e, por definição, a pessoa que tem um diagnóstico psiquiátrico é uma pessoa que, em diferentes momentos, ou a sua emoção não estava condizente com a situação ou o seu comportamento foi desproporcional para a emoção que ela sentia, ou os dois. Exemplo, a pessoa não tem nenhuma causa aparente que justifique a tristeza. Então, a situação é uma. Mas a resposta emocional que ela tem é de tristeza. Então, a emoção não é condizente com o que ela vive. Então, ela tem uma tristeza que não tem justificativa no ambiente externo. A justificativa está, por exemplo, em uma alteração hormonal, em uma alteração neurofisiológica, em uma alteração psicológica, na interpretação que ela tem, nos pensamentos, e assim por diante. Essa é uma característica do diagnóstico. Ainda, estando exposta a uma situação de tristeza típica, que justifica a tristeza. Perdeu o emprego, foi traída, morte na família, doença, diagnóstico de uma doença crônica, alguma coisa assim. Todo mundo reage mal a isso, todo mundo tem algum grau de desconforto, isso é natural. Isso não deve ser excessivamente patologizado. Agora, a pessoa que já tem o diagnóstico depressivo subjacente, como que ela vai reagir a isso? De repente, ela vai se isolar no quarto, de repente, não vai querer falar com ninguém, não vai querer falar sobre isso. Vai ficar dois, três dias chorando, sem comer, sem dormir. Vai reagir muito mal. Essa resposta atípica, essa resposta intensa, desajustada, diante da situação, também caracteriza o diagnóstico. Então, quando se fala que o indivíduo tem um diagnóstico psiquiátrico, sempre é alguém que vai ter um padrão de comportamento disfuncional. É alguém que tem algum grau de prejuízo, algum grau de sofrimento, ou algum grau de desajuste por conta das características. Lembrando disso, nós temos empatia pela pessoa. Ou seja, bom, se eu que supostamente não tenho diagnóstico nenhum, já não consigo fazer tudo o que eu quero, já tem dias que a procrastinação me vence, que a preguiça me vence, que o iFood me vence, que eu acabo pedindo alguma coisa por impulso e tudo, pessoa que convive com um diagnóstico psiquiátrico, que requer tratamento específico e duradouro, é claro que para ela vai ser mais difícil do que para mim. Eu tendo empatia, eu consigo perceber isso. Então, bom, eu entendo que aquele comportamento que a pessoa tem, de repente, eu não agiria assim, mas é perfeitamente possível lembrar e entender que várias pessoas podem agir daquela forma ou de formas ainda mais atípicas e disfuncionais por razões da vida da pessoa, por questões que fazem sentido. Até aí, beleza. Mas qual é o problema? Apesar disso, o comportamento que a pessoa tem num estado de emoção alterado, num estado de euforia, num estado maníaco, ou por decorrência de um transtorno de personalidade, aquele comportamento social, o comportamento que envolve outras pessoas, ele nunca é neutro. Ele não deixa de ter consequências só porque eu estava com o diagnóstico. Então, a pessoa que traiu o marido, a esposa, porque ela teve um surto psicótico, o marido não se sente menos traído por isso, ou a esposa não se sente menos traída por isso. Ah, o sujeito estava num episódio eufórico de um transtorno bipolar, usou drogas e saiu com duas garotas de programa. Ok, é um sintoma da psicopatologia. Mas a esposa não precisa relevar isso. Ela não precisa achar isso normal, nem menos traumático. Ela tem todo o direito, e é muito provável, que ela ache essa experiência profundamente traumática e interprete como uma traição. Agora, sabendo que o indivíduo pode ter uma condição prévia, da qual ele não controla, que é um diagnóstico, e que esse diagnóstico requer tratamento, apesar do divórcio, apesar da punição, apesar da consequência que isso vai ter, a pessoa pode receber algum grau de suporte. Ao indivíduo, por conta de um transtorno de personalidade, ele é muito competitivo, e ele acaba humilhando a pessoa, ele acaba cometendo quase uma violência psicológica. Bom, tudo bem. Tendo o entendimento de que aquilo é decorrente de um transtorno de personalidade, de uma condição que requer um tratamento, a pessoa pode receber, sim, um suporte social. Mas ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa assim. Então, se a pessoa está cometendo violência psicológica com você, por pior que seja, você deixar a pessoa desamparada, se aquilo te faz mal, e aquilo faz você evocar memórias traumáticas do passado, ou ainda faz você se sentir humilhada, acaba com a sua autoestima, paralisa você no trabalho e tudo, você não tem obrigação de continuar a relação. Você pode e deve colocar limites. Então, esse é o ponto. Por um lado, sim, nós temos que ter muita empatia pelas pessoas que convivem com o diagnóstico. Sim, nós temos que lembrar que existem causas para o diagnóstico psiquiátrico, que qualquer pessoa pode ter um diagnóstico. Uma vez tendo o diagnóstico, a pessoa vai ter comportamentos, vai ter emoções que são atípicos, que são disfuncionais, e isso é humano. Faz parte da nossa natureza humana, da nossa existência humana, conviver com essas características e com essa divergência, com essa pluralidade comportamental. Então, esse é o primeiro ponto. Entretanto, uma vez que nós somos indivíduos sociais, e nós nos relacionamos com as pessoas, o nosso comportamento afeta os outros, tanto quanto nós somos afetados pelo comportamento dos outros, e uma vez que o nosso comportamento afeta os outros, haverá consequências. Claro que é esperado que a consequência seja razoável e proporcional. É esperado que a consequência tenha empatia, que a consequência faça sentido. Naquele vídeo que eu vou deixar aqui recomendado para vocês depois, onde eu falo sobre necessidades emocionais, eu já explico que o limite para fazer sentido, para suprir a necessidade emocional, o limite tem que ser adaptado para a idade, adaptado para o contexto, e tem que fazer sentido lógico e racional. Então, a punição e a responsabilidade sobre um comportamento também, mas ainda assim, precisa existir. Logo, nem sempre a culpa é do diagnóstico. O indivíduo não escolheu conviver com o diagnóstico, tanto quanto o indivíduo não escolheu o país que ele nasce, a família que ele nasce, a altura que ele tem, algumas condições que ele tem, e ele precisa se adaptar a isso. Nós não escolhemos ter ou não algum diagnóstico, e uma vez que nós tenhamos, nós temos sim autorresponsabilidade. Que bom que as pessoas à nossa volta possam ter empatia e habilidades sociais para nos ajudar no processo de tratamento e tornar mais fácil o processo de tratamento. Mas, infelizmente, ninguém é obrigado a fazer isso, e nós temos a nossa responsabilidade, pelo menos sobre o nosso tratamento individual. Eu sei que essa não é uma mensagem confortável de se ouvir, mas, daquilo que eu estudo, daquilo que eu entendo, é isso que eu observo na prática. Aguardo os comentários de vocês, e quero muito saber o que vocês acham sobre isso também. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.